Boa noite. O Globo Repórter de hoje vai nos levar ao mundo de surpresas intermináveis. Beleza, perigo e magia. E os mais belos animais das florestas brasileiras. Embaixo da terra, no alto das árvores, no chão encharcado, eles se multiplicam. A onça pintada de tantas lendas, o jacaré, a sucuri, os peixes do tamanho de um homem, todos eles posaram para as nossas câmeras e nos mostraram que o Pantanal nem de longe lembra um pântano. Pelo contrário, é um mar de vida selvagem. Perseguição na floresta. Como a onça pintada engana os fazendeiros. A sucuri na hora do bote. Por que ela é tão perigosa? Mais de 30 milhões de jacarés em busca de comida nos campos alagados. Araras azuis. Uma mulher faz ninhos para que elas não sumam do Pantanal. Porcos selvagens. Um homem consegue amansar o rebanho de bichos tão ferozes quanto os javalis. Quem é a fazendeira que conversa com as ariranhas? E uma floresta debaixo da água. A cobra e o peixe que tem o mesmo tamanho que o homem. Corações disparam na floresta. Quem é a caça? Quem é o caçador? Caçadas estão proibidas no Pantanal. Mas aqui, a luta pela sobrevivência tem lances emocionantes. Os piguás passam o dia pescando. São grandes mergulhadores. Vamos mergulhar também nos mistérios dessa região selvagem. Nossa reportagem promete ser uma grande aventura. Vamos tentar achar a onça pintada que está matando o gado na imensa fazenda do seu José Francisco Moabade. Faz 30 anos que ninguém pode caçar bicho nenhum no Pantanal. Mas o fazendeiro se acha no direito de pelo menos acuar a fera. Não é fácil. A onça pintada, parente do leopardo africano, é dona de todo este território. E que território? O Pantanal é a maior planície alagada do planeta. Ocupa grande região dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e uma pequena parte da Bolívia e do Paraguai. O Pantanal é maior do que Portugal. É do tamanho da Inglaterra. No nosso reino animal, a onça pintada é soberana, temida, mas também é caça. As vezes está tudo calmo assim, de repente vocês sentem a presença da onça? Ela aparece e de repente, o cachorro acha ela de repente e aí depende da sorte de conseguir fazer ela parar, subir ou acuar no chão mesmo. O fazendeiro José Francisco reúne os peões e os cães americanos, bravos parejadores. Só que o mais feroz dos felinos brasileiros não é bobo. Se esconde na mata fechada. Deixa pistas em toda parte. E confunde os caçadores. O peão Carmo apiou de repente. Viu alguma coisa na terra molhada. Ela passou por aqui. Passou. E pela marca que você está vendo aí, dá para avaliar o tamanho do bicho? Dá. É grande? É grande. Estamos há cinco horas, seguindo o rastro da onça. A travessia nas áreas alagadas é penosa. Principalmente para os cachorros. Eles ficam nervosos, porque perdem o faro na água. Mais à frente, encontramos ossos na água. A onça passou por aqui. Ela deve ter matado aqui, porque você não vê arrastador de nada aqui em volta. Ela deve ter matado aqui. Ela entortou o pescoço que estava dobrado. E ela comeu só a parte da paleta dianteira e as pontas das costelas. A costela de um lado só. E largou tudo. O resto é o urubu que comeu. O fazendeiro acha mais uma ossada. Mais uma reis morta pela onça. Pelo jeito, não é só uma. São muitas onças. O grupo parou aqui agora, porque os cachorros começaram a latir lá na frente. A possibilidade de que eles tenham encontrado a onça. O primeiro alarme não foi o que a gente esperava, não. Porque essa distância já era para estar ouvindo o barulho da onça. Eles agora acham que é porco do mato. E é mesmo um porco do mato. Olha lá. Os cachorros estão atrás dele. Os cachorros mataram, né, Cato? Matou. Os cachorros dão sinal de que alguma coisa está acontecendo ali adiante. No lugar onde eles mataram o porco do mato. E depois de matarem o porco, um dos cachorros não veio. Então nós estamos indo em direção aonde ele está latindo agora. É. E aqui está. A primeira perda nessa viagem. O cachorro Japão, na luta com o porco do mato, ele foi atingido à altura do pescoço. E aí, Miro, há condições de sobreviver? É difícil, né? É difícil, né? É difícil. O corte é profundo. O porco do mato lutou bravamente contra a investida de 12 cachorros. Japão perde muito sangue. E é levado para a sede da fazenda. Os outros nem se recuperaram da luta e continuam seguindo os rastros da onça. Tinha pista, tinha cheiro. Mas não conseguimos ver nenhuma pintada. Ficamos sem saber quem estava com menos sorte. Nossa equipe, que não conseguiu ver a onça. Ou o fazendeiro, que está perdendo quase uma reis por dia. Mas não desistimos. As onças estão por toda parte. Talvez seja o grande mistério do Pantanal. Ao contrário da floresta amazônica, aqui os bichos parecem se exibir. Mas a onça prefere brincar de esconde-esconde. Vamos atrás dela até o outro lado do Pantanal. Na região do Rio Negro. Um lugar exuberante. Homem, aqui, é mesmo minoria. Desta vez, contamos com a ajuda de um guia experiente. O fotógrafo Haroldo Palo Júnior, que pesquisa o Pantanal há 20 anos. Ele nos animou. Nestas prainhas, como dizem os pantaneiros, Haroldo registrou um precioso flagrante. Ele achou a onça. Haroldo, como foi que você teve o contato com a onça e conseguiu filmá-la de frente? Foi numa situação muito parecida com essa. Era uma praia desse tipo, só que o rio estava um pouquinho mais baixo. Aqui mesmo desse rio? Nesse mesmo local. Ela surgiu na frente da câmera. O casal estava na praia. E a onça estava acasalando. E nós usamos o esturrador para ouvir a resposta delas. O esturrador é esta espécie de cuica que o peão Manuel está tocando. O esturrador excitou o macho que respondeu. E o macho estava bravo porque estava defendendo a fêmea e chegou até a investir contra o barco nosso. Foi bem emocionante. Mas nós conseguimos ficar 10 minutos na frente daquele casal. A fêmea não saiu do lugar e o macho não abandonou a fêmea. Ele ficou andando para lá e para cá, nervoso, querendo ir embora. Entusiasmados, partimos para uma longa viagem pelo rio Negro. Fomos encontrar com outra personagem que conhece o Pantanal na palma da mão. Beatriz Rondon tem a quem puxar. Ela é neta do sertanista Marechal Rondon. Beatriz trocou a cidade grande pela fazenda às margens do rio Negro. Isso é a minha vida. Faz parte da vida dela também encontrar com as onças. Hoje mesmo nós já vimos três rastros diferentes de onças. Recentes. Recentes rastros dessa noite. Elas devem ter passado essa noite. Mas, e é bem provável que a gente consiga ver um. Vamos tentar então. Vamos tentar. Vamos subir o rio. Descobrimos novas pegadas. Ali mesmo, perto do barco. Gente, olha o tamanho dessa batista. Você está fizendo limpa do pé dela aí, ó. Mais adiante, achamos outros rastros e batidas da onça. O Duvaldo, que nos levou às prainhas do Rio Negro, já não se espanta tanto com a fera. Tudo isso aqui é pegada de onça? Tudo isso. E ela está indo com o filhote? Está indo com o filhote. Parece a grande pesadona, como ela afundou aqui. Essa é a mãe, pode ter o filho ou essa aqui, mais menor. A mãe e o filho ao lado. E ela entrou aqui? Ela entrou. Deve estar bem perto daqui, porque é muito pegada, né? E se aparecer não é para correr, não. Não pode correr, né? Também não pode esperar ela, porque ela é grande. Ela é grande. Não dá doido a gente. Você já viu muita onça aqui? Já. Já vi muitas onças. Muitas onças? Muitas. Já levou muita carreira também, não? Não, não, não. Nós não correm. Se correr, ela pega. Não. Não, a maioria das onças daqui não pega a gente, né? Nunca. Ninguém morreu com comida de onça aqui no Pantanal. Praticamente, em todas as praias do Rio, encontramos sinais dela. Essas pegadas aqui foram feitas há poucos minutos atrás. Nós perdemos essa onça aqui com o barulho do barco. Por que você acha que as pegadas são recentes demais? Elas são muito frescas. Elas estão minando água dentro delas. Elas praticamente foram feitas agora. Depois de um tempo, a água seca em torno e ela fica mais dura. Essa foi feita há alguns minutos atrás. Quer dizer, nós perdemos o encontro com ela por pouco. Muito pouco. Foi o barulho do barco que assustou. E ela tem filhote. Ela saiu daqui com filhote. Mas ela venceu. Continuou se escondendo, aumentando nossa curiosidade sobre a fascinante vida neste mundo de extrema beleza que pertence à humanidade. Homens e bichos reinventaram o paraíso no Pantanal. Com o fim da caça, o bicho-homem está parando para pensar, eliminando a mania de perseguição. Estamos aprendendo com eles a viver melhor. No planeta dos bichos, depois da onça, aparece a sucuri. E que sucuri? Daqui a pouco, a cobra gigante na hora do bote. Por que ela é tão temida no Pantanal? Julia Roberts, dormindo com o inimigo. Hoje em Intercine. Anjo Mal. Eu tenho medo que o pai da Simone tire ela de mim. Gorete, desesperada com a ideia de perder a filha para Tadeu. Eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Então fala de uma vez. Neste sábado, seis da tarde. Anjo Mal. Quem tem Globo, tem tudo. Michel Gaiar, presidente da Light. Privatizada há um ano atrás. O governo e as empresas privadas estão produzindo muita energia. Mas olha, se a gente apagar uma lâmpada, uma só em cada casa, a economia é igual a toda a produção de Itaipu. Já pensou? Todo mundo junto, combatendo o desperdício e construindo um novo Brasil. Participação. A nova energia do Brasil em ação. Máquina de escrever TW Super, como exclusivo compartimento para papel carbono. A mais moderna do Brasil. Não possibu um detalhe. Não existe mais máquina de escrever moderna depois que inventaram o computador. Todo tomate pede uma cenoura, toda cenoura pede um agrião. Todo agrião pede uma couve-flor e toda couve pede um cebolão. Toda cebola pede alface, então. Todo alface pede um milho e um grão. Todo grãozinho pede um pimentão. Toda pimenta pede um repolhinho. Todo repolho pede um salsão. Todo salsão já pede um champignon. Todo champignon pede um limão. Toda salada pede um grande óleo. Sóia. Oi, leva eu. Oi, leva eu. Que eu também quero ir. Oi, leva eu. Leva eu. Eu também quero ir. Promoção leva eu, Arapuã. Se você não levar agora, vai se arrepender, hein? TV 14 polegadas de CCE. Por apenas R$ 239,00 à vista. Ou R$ 19,90 mensais. Quanto mais você pesquisar por aí, mais vai querer comprar aqui. Arapuã, fica tudo em você. Hoje chegou o meu dia. Dia da sorte, agora capitalização. Comprei meu dia da sorte. Custa só R$ 3,00. Conferi o sorteio. Ah, o resultado sai toda semana no dia. Ganhei um dinheirão. São R$ 300 mil por série. E agora eu vou demitir o meu patrão. Sai. Mas pra ganhar, tem que comprar. Dia da sorte, fácil de comprar. E mais chances de ganhar. E os prêmios só saem pro Rio de Janeiro. Meu pai não sabia que eu tava grávida. Olha que alívio com o milão. Ah, ele não é graça. Obrigado. Eu tô falando do Bob. Nissin Miojo. Deixando sua vida mais gostosa. Nissin, o verdadeiro miojo. Apresentamos o melhor combustível. Para as máquinas mais exigentes. Seus filhos. Sustagem. Tenha as proteínas, vitaminas e minerais que seus filhos precisam para estar bem com tudo. Beba saúde. Beba sustagem. Absorvente. Absorve. Mas Intimus Gel. Absorve. 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 É que Intimus Gel tem cristais de gel que transformam líquido em sólido e absorvem 20 vezes o seu próprio volume. Por isso, Intimus Gel pode ser tão fino e absorver tanto quanto outros mais grossos. Intimus Gel é o único, prático porque é embalado um a um e com gel em toda a linha. Futebol 97. Campeonato Brasileiro. Paraná e Flamengo. Um jogão de bola. Ao vivo. Neste sábado. Depois de a indomada. Futebol 97. Oferecimento Itaú Bank Line. No Itaú, sua vida rende mais. Raider. Dê férias para seus pés. Use Raider. Kaiser. Com novo rótulo. Dá gosto de ver. Cadete GL e GLS 2.0 Power Tech. E Coca-Cola. Se é Coca-Cola, não dá pra resistir. Aqui, a natureza é imunda de surpresas, turistas, pesquisadores e os autênticos pantaneiros. Primeiro, porque o Pantanal não faz jus ao nome que tem. Nem de longe se parece com um pântano. É, na verdade, um mar de vida que transborda por florestas, savanas e várzeas. Para quem vem de fora, das inúmeras formas de vida que encontramos no Pantanal, sem dúvida, a onça é a mais fascinante e a mais misteriosa. Perdemos a onça, mas conseguimos flagrar outro mito do Pantanal. A sucuri. Dizem aqui que ela não é tão terrível como parece. Mas será mesmo que ela só tem tamanho? As maiores chegam a medir até 12 metros. Mesmo assim, não são capazes de engolir um boi inteiro, nem uma pessoa adulta, como costumo dizer por aí. A sucuri do Pantanal fica muito esporte. É presa fácil para os caçadores. A sucuri da Amazônia tem vida mais longa, porque fica protegida na imensidão da floresta e dos rios. É claro que ela é traiçoeira na Amazônia e também aqui no Pantanal. Todo cuidado é pouco. A sucuri chega de mansinho. De repente, prepara o bode. Ela não engole uma pessoa, mas depois da primeira mordida, o abraço pode ser fatal. Como aconteceu com este jacaré. Aqui, dizem que é só não mexer com ela. Vai entender o Pantanal. Um rio de água limpa, onde é possível mergulhar com os bichos dessa região selvagem. Ficamos pertinho de um cardume de piranhas. E elas não fazem nada. Apenas nos cercam curiosos. Agora, quando tem sangue no rio, é um estrago. Ainda mais porque a piranha não ataca sozinha. Só em cardume. 14 dentes em cada arcada. Cada dente tem três pontas. Parece uma serra bem afiada. A piranha do Pantanal estraçalha a presa como se tivesse uma tesoura na boca. Piranhas, sucuris e onças levam a fama. Mas o terror do Pantanal pode ser a luta pela sobrevivência. Na hora de acuar a onça, na fazenda São Jorge, o cachorro Japão foi atacado por um porco do mato da espécie Kaititu. O porco cravou o dente no pescoço do cachorro. Caído, sangrando, sem forças para levantar, nem os peões acreditavam que ele pudesse aguentar. Mas Japão sobreviveu, porque foi levado às pressas pelo peão Mateus para a sede da fazenda. Um dia depois, ele já estava andando, querendo sair para caçar junto com os outros cachorros. No incidente com Japão, quem era a caça? O cão farejador ou o porco do mato? Os pantaneiros dizem que os porcos selvagens são muito perigosos. Se um porco sozinho é um risco, imagina um bando inteiro. Estivemos frente a frente com mais de 300 porcos selvagens. O inacreditável nos levou até o município de Jardim, também em Mato Grosso do Sul. Fim de tarde, na fazenda de Seu Júlio. Estamos bem perto do Pantanal. O porco do mato daqui é o mesmo porco pantaneiro. Só que esses são queixadas, parentes bem próximos dos caititus. Eles batem os dentes para se comunicar e têm uma mancha branca na altura do queixo. Daí o nome, queixada. Pelo barulho que eles fazem, parecem assustados com a nossa presença. O líder vem na frente. Desconfiados, eles atendem ao chamado da dona da fazenda. Tem milho na panela. O jantar da manada vai ser servido. Porcos selvagens que saem da mata todos os dias à mesma hora para comer milho na fazenda como se fossem animais domésticos. Seu Júlio Ferreira Bastos não podia imaginar que teria hóspedes tão extravagantes. Afinal, esses porcos podem ficar tão furiosos como o javali. O ataque de uma manada como esta seria terrível. Mas na fazenda do Seu Júlio, eles se tornaram dóceis. É tanto porco que não dá nem para contar, né, senhor? É, muito porco. Olha só como vai ficando ali agora. Já pode aproximar mais um pouco? Pode, pode. Pode, então vamos até lá para ver. Vamos chegar para lá para cá. Fica a fila mesmo. Olha só. Agora tem porco chegando por todos os lados da fazenda. No início foram apenas 30 e poucos porcos. Mas agora, gente, eles estão invadindo a fazenda por todos os lados. Está chegando mais. Está chegando mais. Olha lá, ó. Todo instante está chegando mais. Está descendo mais um pouco. Não para de chegar. Profissional. São mais de 300 mesmo, né? Mais de 300. Olha aqui, ó. Eles estão se aproximando agora. Olha a cara deles. Bota na cara. Eles estão achando bonito, né? No início eles estavam desconfiados. Agora eles já estão chegando mais perto. É difícil acreditar que haja uma concentração de porcos no mato tão grande como essa, né? Tão grande assim, é verdade. Só vendo mesmo para acreditar. Como o fazendeiro conseguiu domar os porcos selvagens? Ele conta que no início eram poucos. Mas tinham muita fome na época da seca. Seu Júlio levou umas espigas para perto do morro. E assim eles foram chegando aos poucos. E agora alegram as tardes na fazenda. É divertido. Divertido seria mais ainda entender como a vida humana depende dos demais seres vivos. Que o diga o fotógrafo naturalista Haroldo Palo Júnior. O perigo é você. O perigo é o seu modo de agir. O perigo é o seu modo de atuar. Se você souber respeitar o bicho, ele respeita você. É não invadir o espaço dele. Exatamente. Cada animal tem uma distância mínima que lhe permite você se aproximar. Se você der um passo a mais, ele vai embora. Se você não der aquele passo, você fica com ele o tempo todo na sua frente. No Pantanal, por exemplo, Haroldo diz que o maior perigo está nos menores habitantes da floresta. A formiga e a abelha. Mas a abelha é o animal mais perigoso. A maior quantidade de pessoas que morreram aqui foram atacadas de abelha. Vai entender o Pantanal. A vida selvagem e a luta entre grandes e pequenos. Daqui a pouco, 30 milhões de jacarés, igaças, tuiuiu, milhares de pássaros. Como eles se encontram nas lagoas encharcadas em busca de comida? Araras Azuis, quem é a bióloga que sobe nas árvores para fazer o ninho dos filhotes? Julia Roberts, dormindo com o inimigo. Hoje em Intercine. Instruções de posto? Perdi as luzes. Eles sobreviveram a um terrível desastre. E enfrentaram o inferno abaixo de zero. O resgate não virava esse tempo. Baseado em fatos reais. Pesadelo no Ártico. Filme inédito com Richard Chamberlain. Neste sábado, depois de futebol, em Supercine. Quem tem globo, tem tudo. Fiat C. Por que você cresceu? Bom dia! Tem coisas que seu filho ainda não pode fazer sozinho. Faça por ele. Novo personal. Agora também com folha dupla. Me abraçar e me beija. Me chama de meu amor. Me abraçar e me beija. Vem mostrar pra mim o seu calor. Me abraça, me abraça e me beija, me chama de meu amor Me abraça e me beija, vem mostrar pra mim o seu favor Malve, gostosa, como um abraço Mais de sete mil terminais de alto atendimento Mais de duzentos mil assinantes do BB Personal Banking Mais de dois bilhões de reais investidos em tecnologia até o ano 2000 E mais um Brasil de vantagens pra você também mudar Banco do Brasil O Banco do Brasil Se você também acha que campo não é lugar de frescura A sua picape é uma Ford F1000 A única com opção de tração 4x4 Mais força e resistência Ford F1000 A picape para o campo de verdade Adoro o seu apartamento, mas você não acha que devia vender estantes? Minha moto Vende, compra o carro Ai, cachorro tem fuga Vende o Zeus Pra se desfazer rapidinho de qualquer coisa Use o classifone 5, 3, 4, 4, 3, 3, 3 Chegou quem faltava, mas chegou pra ficar Segura que a festa já vai começar Daí, Zona Oeste pode comemorar O verdadeiro shopping Que agora chegou O nome West Shopping Tem luxo e preço, mas É pra lá que eu vou West Shopping O shopping da Zona Oeste É pra lá que eu vou Domingo, no Fantástico O drama da depressão infantil Só nos Estados Unidos Mais de meio milhão de crianças Estão tomando antidepressivos Usados em adultos E acabam se tornando Solitárias e agressivas Mas qual a solução Para este grave problema? Manobras arriscadas Equilíbrio e muita coragem Esse grupo de motoqueiros acrobatas Faz loucuras pelas ruas de São Paulo Domingo, no Fantástico Oferecimento Gasolina F1 Master Ipiranga Ipiranga, apaixonados por carro Como todo brasileiro Partura no Pantanal Os jacarés cobrem os campos Que ainda estão encharcados Nesta época Campos cheios de peixes Atraem a bicharada Logo, a lagoa pode secar Enquanto tem água Quem come mais É quem tem a boca maior Crueldade no Pantanal Era assim no tempo da caça Os coreiros matavam Cinco mil jacarés por ano Arrancavam só a parte do peito Porque o couro é mais macio E mais valorizado na hora da negociação O resto Eles jogavam no rio Hoje, os jacarés se confundem Com o verde do Pantanal São mais de 30 milhões Na avaliação dos pesquisadores No tempo de caça Eles quase desapareceram Graças a pressão internacional E a ação da polícia florestal Quem sumiu Foi o coreiro A caça era proibida Mas os caçadores de jacarés Desafiavam todas as leis Há 15 anos Quando estivemos no Pantanal Os coreiros eram tantos Que até invadiam fazendas Na época A fazendeira Beatriz Rondon Viu suas terras transformadas Em cemitério de jacarés Realmente foi uma época muito difícil E graças a Deus acabou Acabou a matança E começou a luta pela preservação Hoje, Beatriz Rondon Se orgulha dos jacarés Que infestam o rio negro Também gordos, né? É Gordos que até parecem Crocodilos africanos Também pudera Os jacarés Podem se servir à vontade No Pantanal É o que podemos ver Nos diversos ninhais Que existem por toda a região alagada Onde tem peixe Tem pássaros E jacarés Alguns bem grandes Mas eles são mansos Levam susto Quando qualquer pessoa chega perto Com a nossa aproximação Os jacarés todos pularam na água Com exceção dessa fêmea Que está a choca Durante dois meses Que ainda resta dessa lagoa Jacarés e aves Estão disputando o que resta dos peixes Depois do almoço A merecida cesta No raro momento de repouso O colhereiro nem imagina Que é alvo da nossa câmera Esta ave de penas rosas Vive colorindo ainda mais O céu do Pantanal Os vizinhos também estão chegando Logo O nial quase não tem lugar Para tantos pássaros E a noite da lagoa Vai se iluminando Com os olhos brilhantes Dos jacarés Atraídos pela luz Do nosso equipamento De filmagem Eles ficam imóveis Flutuando Vendo assim Não parece uma pequena cidade Brilhando lá longe Longe ainda estamos Do milagre de ver o Pantanal Totalmente a salvo Mas justiça seja feita Tem muita gente lutando Para proteger o nosso paraíso É o caso da bióloga Que coordena o projeto Arara Azul Ela é muito festejada por aqui Neiva Guedes merece mesmo Todo esse estardalhaço É uma jovem obstinada Vejam só Ela vai subir nesta árvore De 12 metros É um manduvi A árvore preferida Das araras azuis É onde elas fazem seus ninhos A gente sempre testa Antes de subir Se o galho vai aguentar O peso da pessoa Porque essas árvores São suscetíveis Você vê que ela é uma das mais altas Aqui Os galhos são frágeis Já quebrou Você chega numa árvore Que se subia direto E o fronco está no chão Então assim Elas são bem suscetíveis mesmo Bem frágeis Bem frágeis São meia moles Meia podres Então A gente tem que tomar sempre Bastante cuidado Mas eu nunca tive acidente A bióloga vai subir de rapel Com equipamento Usado pelos alpinistas Está seguro mesmo A gente vai testar antes É muito alto Tem que estar bem seguro aí Neiva conta com a ajuda Do assistente Márcio Eles puxam uma corda Para ver se o galho está firme E aguenta o peso Vamos ver se não vai dar a falção Se vai dar Deixa eu testar A bióloga brinca Mas uma queda lá de cima Pode ter graves consequências O galho passou no teste Agora Neiva vai subir Até o ninho da arara azul Vamos ver se tem lá Dois ovinhos já Para a gente Que vai ser o primeiro Desse ano Nessa época As araras ainda estão acasalando Então Filhote Não é que é difícil Difícil também É este flagrante O namoro É coisa séria As araras azuis São muito fiéis Ficam toda a vida Com o mesmo parceiro E olha como são curiosas Todo o tempo Se aproximam Para saber quem somos Elas devem estar preocupadas Afinal Estamos perto do ninho O ninho fica nessa parte aí? Fica Exatamente aqui E por enquanto Só tem a caminha forrada Elas não botaram ovos ainda Mas a caminha foi forrada Com graveto por ela? É Vou mostrar Com esse tipo de material Que elas beliscam Da próprio tronco Aqui no Pantanal 95% dos ninhos São feitos nessa árvore Que é o manduvi Porque ela tem um tronco grande E dentro O cerne dela é macio Então as araras Podem aumentar os buracos Para fazer a cama O perigo para a nossa arara azul É justamente Não encontrar mais Os pés de manduvi Para fazer o ninho Ela precisa De um ninho grande E confortável A arara azul Chega a medir Um metro e dez Na parte oca Dessas árvores Ela se sente protegida Geralmente O manduvi do Pantanal É derrubado Nas áreas mais altas Onde fazem pasto Para o gado Na época da cheia A gente precisa Que no futuro Os fazendeiros Conservem a espécie E que também Deixem brotar Plantas jovens E que crescem Para que as araras Encontrem locais De reprodução E quando não tem ninho A bióloga Se desdobra Para preservar a espécie Em sete anos De pesquisa Ela descobriu Que pode fazer O ninho Para a arara Agora a bióloga Viva mais cineira Mas ela não é mais cineira Entendeu? Então ela sofre Um pouco O ninho artificial Ganha uma cama De serragem E agora vai ser levado Para o alto do manduvi É outra luta A bióloga Neiva Precisa usar ferramentas Lá em cima Ela sobe Mais onze metros Tenha certeza De que mais um filhote Vai poder nascer Com alguma segurança A bióloga Neiva Guedes Já colocou Cento e vinte Ninhos artificiais Em vinte e uma Fazendas do Pantanal O projeto É da Uniderp Universidade Para o desenvolvimento Do estado De Mato Grosso do Sul E região do Pantanal As araras azuis Botam em média Dois ovos Só que nem mesmo Nos ninhos naturais Os filhotes Estão livres Dos predadores A arara azul Ainda é caçada Por colecionadores Do Brasil E do exterior Mas hoje O projeto Já catalogou Duas mil araras azuis Voando no Pantanal É difícil Contar todas elas Porque são Muito parecidas E o número De araras azuis Em toda a região Pantaneira Pode chegar A cinco mil Eu sozinha Não vou salvar Mas é Chamar a atenção Das pessoas Para a conservação Da espécie Na natureza Para mim Não existe coisa Mais linda Do que ver Arara azul Voando No Pantanal Pertinho do céu Do Pantanal A bióloga Esquece o perigo E o sacrifício Eu faço isso Com muita felicidade Mesmo Porque Araras É a minha paixão Pelo jeito As araras azuis Estão muito agradecidas A preservação Da vida selvagem Encanta os meninos Pantaneiros A seguir Como se aprende A enfrentar Um touro A unha E a fazendeira Que conversa Com as aliranhas No meio do Rio Hoje em Intercine Julia Roberts Uma mulher Sofrendo nas mãos Do marido Arriscando tudo Numa fuga Alucinada Dormindo com o inimigo Hoje Depois do Globo Repórter Em Intercine Tercine Oferecimento Brastemp Não se engane Só uma Brastemp É assim Uma Brastemp Na C&A Todo dia É dia da criança Todo dia É dia de ganhar Cheque presente Que você pode usar Em qualquer moda C&A E todo dia É dia de ofertas Por 190 caras E no final Vamos sofrer Um mini bug Por loja Venha correndo Que papo Se use na C&A Todo dia Os limpadores comuns Não passam pelo teste Do toque Dos seus dedos Sifdesengordura Logo no primeiro toque Sifdesengordurante Elimine a gordura De modo rápido E sem esforço Abre um sorriso Abre uma porta Abre caminhos Abre espaço Abre sua conta No Sudaméris O Sudaméris Abre as portas Para você Eu Paulinha Eu não vejo a sua filha Desde que ela casou Com o Gino É mesmo Vai terminando Para mim Por favor Gino Sogrinha querida Vamos entrando Eu já vou trazer Um cafezinho Realmente A sua filha Está mais alta Mais bonita Mas essa não é A minha filha É não Há dois anos Que ela se separou Do Gino Vamos Quando o filtro É melita O café É inesquecível Filtros melita Tudo por um bom café Brahma Light Falaram que ela é incrível É, mas é Deliciosa Oh, que você pode beber a vontade É, pode Agora essa história Que quando bebe uma Brahma Light Tem a sensação de estar Num teto de um trem Em alta velocidade Daí já é demais Eles não estão falando Brahma Light Deliciosamente Brahma Incrivelmente Light É só abrir a garrafa É trem Deixo tudo Não, vargonha Não, não Não, não Não, não Metalatex É a melhor tinta acrílica Do mercado Se você achar impossível Encontrar outra tinta Com a mesma qualidade Que dê o mesmo acabamento Perfeito Com melhor rendimento A mesma durabilidade Você encontrou Tinta acrílica Metalatex Agora em novo design E mais moderno Metalatex acrílico Qualidade superior Sherwin Williams Agora é tudo novinho E o que o seu lar precisar Por um precio Que você vai adorar Lá no Rio de Janeiro A casa é sua Pode entrar Dia 6 O Rio Vai ficar mais insinuante Eu sou paisagista Eu mexo muito nas plantas E normalmente Isso é embaixo do sol Eu acho que é por isso Que a hidratação Sempre foi muito importante Na minha vida Chegou o Dove Líquido Só Dove Líquido Contém os exclusivos Hidratantes Dove Que deixam sua pele Hidratada o dia todo E logo no primeiro banho Você já sente a sua pele Mais macia Mais sedosa Porque o Dove Líquido Ele hidrata mais E o resultado É que eu não uso Mais hidratantes E minha pele Continua macia Lisinha Muito mais jovem Novo Dove Líquido O máximo de hidratação Neste domingo Meio dia Uma incrível aventura Willow na terra da magia Em cinema especial Duas e quinze Tem um morto muito louco Afrontando altas confusões Temperatura máxima Às quatro da tarde Fausto Silva agitando O Domingão do Faustão Às oito da noite O Fantástico E logo depois As confusões De sai de baixo Quem tem globo Tem tudo Com o Tuiuiu Ou Jaburu A imaginação do menino Do Pantanal Vai longe É porque a ave Símbolo Está sempre por pé Tuiuiu Tuiuius Araras Onças Jacarés As crianças pantaneiras Podem sim Recriar a natureza E com o barro Dona Ida Sanches Dá toda a força Há 15 anos Ela consegue tirar Os meninos da rua Hoje 80 garotos Trabalham E se divertem No projeto Massa Barro Em Corumbá São tão arteiros Mas também passam Para a arte Eu falei Vocês passam Para a gila Para o barro Essa beleza Que vocês veem No Pantanal O Pantanal É mesmo uma escola Adalto tem 13 anos E aprende a lida do gato Adalto precisa muito Ouvir os conselhos do pai Aqui O peão É ainda mais valente Sabe como ninguém O que é enfrentar O touro à unha E ainda tem que levar O rebanho Para lá e para cá A procura de pastos secos É duro Mas o peão Pantaneiro Sabe viver bem A rotina do Pantanal Onde temos Os maiores rebanhos Da robusta raça Nelore Uma tradição No Pantanal Os peões Quando passam Levando as comitivas Param sempre Para tomar o tereré É uma bebida Bem diferente E o gosto Desse tereré É muito bom Quer experimentar? Deixa eu ver É diferente né Até a cuia Os gaúchos usam uma cuia Vocês usam um chifre Um chifre Um chifre O pantaneiro usa o chifre do gado Para tomar o tereré É o mate sem açúcar Sim E frio né E frio Bem diferente Essa vida de Levar o gado assim No Pantanal Você Desde criança Está levando assim Desde criança Desde 14 anos Nós mexemos com isso Desde criança Vendo o pai Tocar a criação de gado Beatriz Rondon Se apaixonou Por este paraíso Encharcado No passeio de barco Pelo Rio Negro Beatriz vai nos ensinando O que aprendeu Crescendo no Pantanal Ela descobre o veado campeiro Escondido às margens do rio Ela conversa com as ariranhas Olhando assim Essa região do Pantanal Parece um viveiro Aqui não se passa Nem um minuto Sem ver um bicho De um lado Do outro Eu tenho que ficar atento Olha lá O cunho e o ovo Daquele lado O jacaré do outro lado É o tempo todo assim Olha os biguás Olha os biguás Olha o voo dos biguás Os biguás Estão nos guiando Durante 8 horas De viagem Pelo Rio Negro Fomos seguidos Por criaturas Bem curiosas Lá estão as araras As curicacas As curicacas Também adoram Uma novidade As capivaras Maiores roedores Da nossa fauna São muito desconfiados Com filhote então Os jacarés Os jacarés também Estão de olho na gente As gaivotas Ficam ainda mais agitadas As garças Fingem que não estão Nem aí Mas a desconfiança Dos bichos Não é à toa Claro que nós Estamos querendo Apenas admirar A natureza Só que qualquer barulho Mesmo o simples Barulho do barco Vira um transtorno Uma ameaça A paz do Pantanal Estamos em plena temporada De pesca De fevereiro a outubro 50 mil pescadores Vêm principalmente Do sul e sudeste Para pescar no Pantanal Muitos dizem Que vêm em busca De sossego Eu vim aqui Só para tomar uma cerveja Vê essa paisagem Levando pintado para casa Os peixes pintados O sossego deles Pode ser problema Para o Pantanal Um grupo Veio do interior De São Paulo De ônibus Pelo jeito Peixe aqui Não é fundamental Tomando os goli E pescando E divertindo Mas para quem É pescador de verdade Como é difícil Disputar os poucos Pacus Na água fria Do rio Miranda Cheguei uns 10 pacus Só Estava com 8 dias Na água E só pegou uns 10 pacus 10 pacus Mas tem muito peixe Lá para baixo Tem muito peixe Só que Você anda com a família toda É como se fosse sua casa É A minha hora é que Já está tudo junto Tem duas despesas Então só tem uma só Um barco Um barco que é uma casa Cena do imprevisível Pantanal Nesta terra inundada Existem 262 espécies de peixes 650 espécies de aves Até agora foram catalogadas Mil espécies de animais no Pantanal O pantaneiro agradece a generosidade da natureza E sabe acolher os turistas Só que o Pantanal Já sofreu sérias ameaças A caça O garimpo A lavoura de soja Que mudou o curso dos rios E agora os ecologistas Estão preocupados Com o projeto da hidrovia No Rio Paraguai O mais importante do Pantanal O preocupante é preservar isso aqui Para os outros Preservar para o futuro Porque o Pantanal não é um parque nacional Existe um pedacinho do Pantanal Que é um parque nacional É insuficiente para preservar essa beleza toda E como tudo é propriedade particular É preciso conscientização das pessoas Para preservar o Pantanal Esse é o que mais me preocupa Como preservar essa beleza para o futuro E as belezas que a selva brasileira Guardou nos rios mais cristalinos Daqui a pouco Uma floresta debaixo da água Nosso repórter frente a frente com uma sucuri Um peixe que tem o tamanho de um homem Dormindo com o inimigo Daqui a pouco em Interzine Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Se soubesse com o teu gosto Do teu cheiro, teu jeito de som Não negar o peixinho Não negar o peixinho A quem anda perdido de amor Dia 13 Estreia a nova novela das oito Por amor Quem tem Globo Tem tudo Tudo bem, eu tenho um negócio para carregar Como eu tenho esse cara aqui Para trabalhar com esse cara lá Hã? Hã? Columbo Pictures Apresenta Cláudio Abreu José Wilber Marieta Zebero Paulo Bet José de Abreu E Celton Mello Guerra de Canudos A maior superprodução brasileira de todos os tempos Guerra de Canudos Há 100 anos o Brasil espera este filme Hoje nos cinemas Você tem que lutar muito Se você quer alguma coisa A minha família sempre me deu a maior força Meu maior desafio agora É entrar no mundo do negócio Meu segredo para manter o pique Ginsana Ginsana Você é novo, de novo Dia da criança Saber comprar o que eles precisam É o bastante para sobrar e comprar o que eles gostam De seis pagamentos iguais a treze prestações mensais Além do melhor preço Casas Bahia tem O que eles precisam Ou gostam Faxine de TCE com visor de cristal líquido e setenta memórias Trezentos e oitenta e nove reais à vista BBC Mbox Vinte polegadas em cores Controle remoto Trezentos e nove reais à vista Casas Bahia Ah, já chegou, Guto É, eu já sei o que você quer Os cachorros preferem Frolic A mais completa, nutritiva e gostosa refeição para cães Porque Frolic é feito com carne fresca Ingredientes selecionados E é muito macio Frolic Do jeito que o cachorro gosta O que você faz com três reais Eu alugaria uma fita Eu comprei um sorvete Aí eu posso cobrar quatro casas Morar em madeira De alugar as outras Papagudo total das flores Com apenas três reais Você pode ganhar até duzentos mil Sabe qual a pior coisa dos germes É que eles são invisíveis Menos para o meu conta germes aqui Nossa, quantos germes Agora, olha o novo Pinho Bril Sua nova fórmula super eficaz Em contato com a água Ativa a força verde do Pinho Que caça e elimina germes Ah, tá acabando com eles Viu? Isso é que é ação total Pinho Bril Caça e elimina germes Feirão da fábrica na Itália Barra É isso mesmo A Itália Barra negociou E agora oferece mais de trezentos Fiat zero quilômetro A preços de nota fiscal de fábrica São os menores preços Com as melhores condições do mercado Pátio cheio de facilidades Também nos seminovos Com super avaliação do seu carro Com troco na troca Aproveite Pois é só neste fim de semana Itália Barra Quatro três um trinta trinta Nossa aventura agora é numa floresta debaixo d'água Vamos procurar o esconderijo das sucuris e de outros bichos Estamos pertinho do Pantanal Também em Mato Grosso do Sul Este lugar merece o nome que tem É mais do que um simples nome É bonito Bonito de ver e de viver Água, floresta e animais Estão protegidos aqui Tem sempre gente por perto Mas o turismo está crescendo Com planejamento e segurança Logo que entramos nesta reserva Somos recepcionados por Elvis e família Os macacos pregos se aproximam Querem milho Os turistas podem alimentar os bichos Mas eles têm que tomar todo cuidado Nesta área preservada Que na verdade é uma fazenda particular E aqui vivem as sucuris Escondidas na floresta submersa Por isso este rio se chama sucuri Aqui é a nascente do rio sucuri Um aquário natural de quase dois quilômetros de extensão Da margem do rio Dá para ver a beleza deste aquário gigante Os peixes se multiplicam em cores e formas É claro que ninguém pode pescar O turista que mergulha aqui É obrigado a usar um colete Para ficar todo o tempo boiando Sem tocar no fundo do rio O dono da fazenda abriu uma exceção Para a nossa equipe Eu e o fotógrafo Haroldo Paulo Júnior Mergulhamos no rio sucuri De nadadeira e com cilindro de ar comprimido Temos que ficar muito tempo debaixo d'água Para procurar a toca da sucuri A água transparente Revela um espetáculo O jardim submerso Num balé sincronizado As nascentes explodem no chão de areia Todo branco O chão é branco assim Por causa das cascas dos caramujos E o rio é cristalino Por causa das nascentes A areia é como um filtro A água não para de brotar Nos rios desta região Cara, que cena extraordinária A cena é mesmo surpreendente O peixe pula para comer a folha da árvore As piraputangas são muito gulosas Elas cercam os turistas querendo milho Aqui já estamos na nascente de outro rio O olho d'água É um mergulho raso Não é nem necessário o uso de cilindro com ar comprimido Vamos passar o tempo todo Nesta profundidade Um metro, um metro e meio Água sempre cristalina E fria Agora estamos mais confiantes Aqui tem muita sucuri Também tem jacarés E peixes graúdos Aí o dourado Um dos peixes mais bonitos desta região O jacaré Até parece que se faz de morto Mas está bem vivo E muito desconfiado Um pintado dos grandes Ele fica parado no fundo do rio Temos que passar por baixo da vegetação Para encontrar o esconderijo da sucuri Ela fica sempre no meio dos galhos E troncos caídos Depois de tanto sacrifício Finalmente o encontro com a sucuri Primeiro vimos o rabo Depois ela apareceu inteirinha na frente da câmera Fez até careta Passou bem perto da gente E voltou a se esconder embaixo da vegetação Mas ela tem sempre que voltar à superfície Para respirar Ficamos mais de 20 minutos Acompanhando esse estranho ritual Quatro horas dentro d'água É demais Só sendo anfíbio Pintado Dourado Jacaré Sucuri Encontramos de tudo Nesse passeio E você chegou com uma câmera Bem perto da sucuri É considerado um bicho agressivo Por que não ataca? A sucuri Dentro do ambiente dela Nada tranquila Ela não vê as pessoas Como alimento Então você pode se acercar Chegar perto Desde que você não toque nela Ela não modifica o comportamento Ela simplesmente nada Essa história da sucuri Que come gente Tudo isso é mais é lenda, né? Com certeza Sempre lenda Tudo com respeito a sucuri É lenda De comer boi inteiro A sucuri prefere comer bichos pequenos Que é fácil a digestão E onde vive no lugar Que ela também vive Jacaré, capivara, né? Você com a experiência que tem No Pantanal Em mergulhos como esse O que foi que lhe impressionou mais Hoje, né? Essa passada que nós temos aí Pela vegetação Além da beleza do lugar É o fato de você poder encontrar Num único mergulho Pintado Sucuri Jacaré Uma infinidade de outros peixes Tudo num local só Pintados grandes, né? Pintados grandes Praticamente do nosso tamanho, né? Um deles era do nosso tamanho Em termos de corpo, né? Apesar de cerca de 12 a 15 quilos Aquele peixe, né? Não era o Sandro Mais 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 até? Tava quase 20 20 quilos É do dia 20 quilos Aquele pintado, né? Claro, acredito que sim E o Sandro Que vive aqui o tempo todo Você já viu sucuri Bem maiores do que essa? Já, já A sucuri é o dobro Daquele tamanho Com certeza E nunca houve acidente E ataque nessa região? Não, não Inclusive os turistas Vem muito a sucuri, né? Inclusive essa maior Já foi vista por turistas Sem problema nenhum Bichos selvagens Água cristalina Florestas submersas E o homem preservando tudo Às vezes pode parecer exagero O cuidado que o povo daqui Tem com a natureza Imagina que hoje A gruta do Lago Azul É trancada a cadeado Só os guias têm achado Entramos com um grupo de turistas Todo este zelo Tem um motivo As pessoas entravam aqui E faziam tiro ao alvo Nas rochas Que levaram séculos Se formando Há cinco anos Está proibido mergulhar No Lago Azul Não é permitido Nem tocar na água Mas nós participamos Da última expedição Com pesquisadores franceses Que desvendou Os mistérios do Lago Azul É a água mais cristalina do mundo E outra preciosidade O minúsculo camarão das cavernas Um dos raros seres vivos Que consegue sobreviver Num lugar tão fundo E tão escuro O Lago Azul Tem mais de 80 metros de profundidade Conseguimos este flagrante E outro Cumprimos a nossa promessa De levar você nesta aventura Por uma das regiões mais bonitas do país Bem no coração do Brasil O que é isso? E de Globo, assista agora, Interzine com filme Dormindo com o Inimigo, classificação 14 anos. Oferecimento Brastemp, não se engane, só uma Brastemp é assim, uma Brastemp. Hoje em Interzine, Julia Roberts, uma mulher sofrendo nas mãos do marido, arriscando tudo numa fuga alucinada, dormindo com o inimigo. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e a lista de três filmes, pra você ligar e escolher aquele que você quer ver nesta segunda em Interzine. Dormindo com o Inimigo Dormindo com o Inimigo